Oi gente, nesse vídeo como fazer, vou mostrar várias maneiras de utilizar esse colar, tá? Ele é um colar básico, é um colar coringa que você pode colocar vários elementos nele, tá? Aqui eu já tenho uma peça pronta, folheada a prata, e que eu coloquei a pedra aqui dentro. Pra colocar, eu vou mostrar que tem que abrir a peça pra você passar a conta aqui no fio, tá bom? Aqui eu usei um cristal com inclusão de turmalina negra. Então, vamos lá. Primeiro eu vou colocar essa caixinha aqui, que é muito simples, você pode usar também com contra-argola, qualquer peça que você quiser, né? Deixa eu colocar aqui, ó. É só colocar. Aí você pode botar qualquer peça de cravação. Numa peça dessa, você pode fazer um trabalho com fio, colocar contas, pode colocar entre meio. Enfim, vai de acordo com a vontade e o gosto de cada um. Quando você não tem espaço pra colocar, como nesse caso aqui, que foi feito esse pingente, mas você quer colocar aqui, e aqui não vai entrar. Você tem que abrir. Então, tanto pra colocar entre meio também, se você quiser também, pode cortar aqui e depois fazer outra argola. Também pode fazer dessa maneira. Então, olha, aqui, eu fiz isso aqui. Aí é só fechar aqui. Aí você já tem o colar prontinho. É muito, muito legal essa gargantilha, porque ela permite vários trabalhos. Você pode, enfim, colocar entre meio, com pedra. Aí é só você cortar aqui, depois você faz outra argola, não tem mistério. Tá bom? Beijo enorme! Tchau, 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 tchau.